Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre a figura do sacerdócio para que nós entendamos o que é o sacerdote quem é o sacerdote e assim nós possamos também na espiritualidade da nossa vida poder rezar pela santificação dos nossos sacerdotes. Falávamos que a santidade ela se dá num caminho espiritual num itinerário espiritual e nesse itinerário espiritual nós somos convidados também a poder nos deparar com pessoas que passam por nós, pessoas que nós convivemos e dentre essas pessoas que passam por nós que convivemos, nós encontramos a figura então do sacerdote. Assim, meus irmãos e irmãs, o sacerdote como falava, é aquele que recebe o chamado de Deus, ele recebe o chamado de Deus na sua história, na sua humanidade e na sua vida. E sacerdote depois quando é revestido do ministério sacerdotal, ele se torna um padre ele se dedica realmente em favor do povo ele se entrega totalmente ao seu povo. o que que um padre tem como referência para a sua vida? Antes de tudo, Jesus Cristo. Para que um padre também possa viver a sua vida espiritual o seu caminho espiritual é claro que ele não deve perder de vista antes de tudo, Jesus Cristo. Isso significa dizer então, vida de oração. O Papa Francisco, quando falou aos sacerdotes recentemente, no terceiro retiro mundial para sacerdotes que aconteceu lá em Roma ele começava justamente falando da sua alegria em poder ver ali sacerdotes reunidos e sacerdotes reunidos junto com os seus bispos. Depois ele falava da relação entre os sacerdotes e os bispos, que deve ser uma relação realmente de paternidade e filiação. Ou seja, quando o sacerdote convive com o seu bispo ele deve conviver, deve falar com o seu bispo como um verdadeiro homem. Ou seja, significando que ele deve ser franco, fraterno e não ter medo de poder dizer aquilo que ele pensa aquilo que ele quer para o seu bispo porque isso faz com que o bispo possa olhar para o seu sacerdote com paternidade e o sacerdote possa olhar para o seu bispo como um pai. A partir do momento que há essa relação recíproca de fraternidade, paternidade e filiação nós temos então a referência para que a gente possa também fazer a mesma coisa com o nosso povo. Que o povo possa ter também a coragem de poder falar aquilo que nós precisamos para podermos ser melhores como sacerdotes e nós também ao longo de nossa vida tenhamos como sacerdotes a coragem de poder sempre anunciar a verdade sempre anunciar a palavra de Deus mesmo sabendo que muitas vezes nos custa poder falar de Deus poder falar a verdade pelo próprio fato de que se a palavra nos revela se a palavra de Deus nos dá força isso significa dizer que então nós em nossa vida quanto nos custa sermos profetas e falarmos também a verdade mas quando nós vivemos isso de uma forma concreta então nós seremos capazes de fazer isso falava então o Papa Francisco depois no terceiro momento o Papa falava aos sacerdotes falando que a nossa vida deve ser uma vida realmente toda toda configurada no Cristo bom pastor ou seja, nós devemos ter a preocupação de sermos de fato um canal de Deus na vida do povo o povo deve encontrar em nós padres a presença de Deus o povo deve encontrar em nós um caminho que possa nos fazer chegar até Deus o povo deve encontrar na figura do padre a misericórdia e a presença de Deus não encontrar em nós algo que possa fazê-los distanciar ainda mais de Deus mas deve encontrar em nós a misericórdia deve encontrar em nós a atenção aquilo que o Papa falava aos sacerdotes ou seja, falava a nós é claro que o sacerdote como ele dizia terá capacidade de poder fazer isso se antes de tudo ele reza o sacerdote deve viver uma experiência de oração profunda o Paulo Francisco falava que como um verdadeiro pai ali aos sacerdotes ele dizia que ele tinha consciência muitas vezes ele tem consciência do cansaço do sacerdote vocês imaginem que a nossa vida de fato é uma vida tão frenética agitada com aulas ou palestras ou acompanhamento de pessoas visitas missas no domingo sacerdotes que celebram cinco, seis, sete missas eu já fiz isso já muitas vezes pelo próprio fato de poder atender as comunidades também sobretudo aqui na nossa região metropolitana as comunidades intensas realmente e então dizia que o sacerdote é aquele que pode se cansar e que não se deveria preocupar o sacerdote que até mesmo quem sabe diante de Jesus pudesse realmente dormir aí ele fazia a comparação fazia a comparação dizendo que como um pai com certeza gosta de ver o seu filho dormindo e assim então ele falava dizendo que por mais que muitas vezes o cansaço nos faça dormir na oração mas pensem que mesmo assim nós nos sentimos amados por Deus isso é uma coisa muito interessante que realmente nos dá uma consolação e nos faz também sempre ter a capacidade de poder continuar mesmo nas dificuldades da nossa vida depois o Papa Francisco falava naquilo que diz respeito ao sacerdote ou seja o sacerdote que deve apaixonar-se por Deus e ele fazia a comparação então de um casal um casal apaixonado de um casal que se ama um não consegue ficar sem falar do outro e isso significa dizer então para nós que quando o sacerdote se apaixona por Deus ele não consegue ficar sem falar de Deus ele não consegue ficar sem falar daquele do qual ele é apaixonado e não deveria dizer o Papa Francisco ter receio de poder dizer para Jesus muitas vezes o quanto que nós o amamos como sacerdote o quanto que nós somos apaixonados por ele ele também usava a comparação de que um casal apaixonado tem a coragem de poder dizer dizer-se as coisas porque por mais que ele diga qualquer coisa mas sempre será expressão de amor sempre será expressão do sentimento que ele tem por ela e por ele no caso de nós sacerdotes por exemplo ele dizia que nós também não deveríamos ter medo de poder confiar a Jesus também até mesmo as nossas dificuldades como seria bom se o padre pudesse colocar sempre na experiência de oração diante de Jesus diante do Sacrário as suas preocupações as suas limitações o seu pedido de perdão quando muitas vezes ele percebe que não recebeu bem as pessoas quando ele percebe que ele está cansado quando ele percebe que ele não está sendo uma expressão ou uma presença de Deus na vida do seu povo que ele não deveria ter medo de poder dizer a Jesus pedindo perdão também e para receber a sua misericórdia quando nós não conseguimos de fato sermos presença de Deus na vida do nosso povo então o Papa Francisco nos ajudava nessa reflexão a poder justamente tomar consciência disso então todo padre é aquele que deve conviver bem com os outros e já começa pela convivência com o seu bispo vendo o seu bispo como um pai conversando com o seu bispo o bispo também conversando com os seus sacerdotes como verdadeiros filhos sendo presença sendo um verdadeiro amigo realmente dos seus padres dizia o Papa Francisco depois ele nos falava da beleza que é o fato de que o sacerdote é aquele que fala de Deus é aquele que deve ser presença de Deus na vida do outro e falava justamente com essas duas palavras misericórdia e presença de Deus o padre na sua vida deve ser deve ser essa expressão de misericórdia e de presença de Deus na vida do seu povo depois ele falava que o padre também vive dificuldades e uma das grandes dificuldades hoje de um sacerdote pode ser justamente o cansaço o cansaço não só físico mas também o cansaço espiritual se nós não tomamos cuidado na nossa vida de fato nós esquecemos de nos relacionar com o Senhor e daí então se nós não nos relacionamos com o Senhor nós não sentimos o seu amor como nós poderemos falar do amor de Deus como nós poderemos falar de Deus se nós não nos sentimos familiares com Ele e essa experiência se dá naquilo que o Paulo Francisco chamava de apaixonados por Cristo então ele dizia que um padre apaixonado por Jesus Cristo se percebe no seu modo de falar no seu comportamento como um casal apaixonado que não deixa de ficar sem falar do outro e se sabe quando se está apaixonado assim também é o padre o padre quando ele está apaixonado por Deus por Jesus Cristo na sua vida no seu ministério então ele justamente transparece isso no seu modo de falar no seu modo de dizer no seu modo de viver consciente de que se ele possui limitações ele não tenha medo de poder colocar tudo isso diante de Jesus na experiência de oração no sacrário e que mesmo quando por exemplo até mesmo na experiência de oração nós nos sentimos cansados e até dormimos diante do sacrário ou dormimos no breviário nós não deveríamos nos esquecer da experiência dos pais que ao verem seus filhos dormindo não deixam de amá-los e assim é de fato para nós então essas motivações meus irmãos e irmãs que fazem com que você possa rezar por nós a nossa vida toda é dedicada realmente a você e desde já seguindo o próprio exemplo do próprio Francisco pedir perdão se nós não fomos realmente a presença de Deus se nós não fomos misericórdia na vida do nosso povo e por isso mais ainda a necessidade de você rezar por nós de você poder também estar conosco nessa caminhada nesse itinerário espiritual que nós falávamos desde quando falávamos da espiritualidade do sagrado coração de Jesus no programa passado falávamos do itinerário espiritual que todos nós vivemos na nossa vida e hoje de uma forma particular como um padre deve viver também o seu itinerário espiritual para que ele possa chegar a santidade o Alberto retomará então no próximo programa já conversa com o seu povo e portanto quero agradecê-lo também sempre pela oportunidade que me dá e a responsabilidade de poder estar aqui o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto